Alegria Do espírito meimei psicografado por Francisco Cândido Xavier Irma de Castro Rocha Esposa de Arnaldo Que era lutador de jiu-jitsu, materialista, ateu Até esbarrar com Chico em uma rua E ele dizer que meimei queria muito falar com ele E ele fica surpreso porque esse apelido Que significa amor puro Era conhecido entre ele e sua esposa E que houvera desencarnada há pouco tempo Ainda no auge da juventude Alegria é o cântico das horas Com que Deus te afaga a passagem no mundo Em toda parte Desabrocham flores por sorriso da natureza E o vento penteia a cabeleira do campo Com música de ninar A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra E o próprio grão de areia inundado de sol É mensagem de alegria a falar-te do chão Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia E alimenta a alegria por onde passes Abençoa e auxilia sempre Mesmo por entre lágrimas A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho E a alvorada aguarda Generosa Que a noite cesse Afim de renovar-se diariamente Em festa de amor e de luz Está no livro De Chico Xavier Psicografia então de Meimei Ideal Espírita E Chico Ivaldo Vieira Bom, essa poesia para Esse texto É para expressar toda a alegria que nós estamos aqui Pela primeira vez No 5º Congresso Espírita de Atlanta Já estive aqui no ano passado Como participante E agora estamos tendo a honra A alegria de estar aqui Reencontrando tantos amigos queridos Ter a alegria também de estar compartilhando Pela tvcei.com Que está transmitindo ao vivo Este evento Dar um abraço Ao Luiz Ru Ao José Valjúnio E toda a equipe da tvcei E aqueles amigos que nos acompanham Pela internet E depois pela gravação também Bom, nós vamos falar então sobre esse tema E eu agradeço sobretudo a Suzana Simões Porque ela já preparou tudo para a minha palestra Ela falou sobre o mais importante Sobre mediunidade E sobre iluminação E mostrando a importância dos pensamentos Mostrando a importância de cultivarmos a alegria Para mantermos realmente uma atitude saudável Perante a vida E de não sintonizarmos com os espíritos atrasados Espíritos maus Espíritos depressivos E o próprio Emmanuel Numa mensagem trazida no livro Antologia Mediúnica do Natal Da editora da Federação Espírita Brasileira Por Chico Xavier Vai trazer uma mensagem Cujo tema é Evangelho e alegria Grande injustiça comete Quem afirma encontrar no Evangelho A religião da tristeza e da amargura Indubitavelmente O sacerdócio muita vez impregnou O horizonte cristão De nuvens sombrias Com certas etiquetas do culto exterior Mas o cristianismo Em sua essência É a revelação da profunda A alegria do céu Entre as sombras da terra A vinda do mestre É precedida pela visitação dos anjos Maria jubilosa Conversa com o mensageiro divino Que a esclarece sobre a chegada Do embaixador celestial Nasce Jesus Na manjedoura humilde Que se deslumbra ao clarão De inesperada estrela Tratadores rústicos São chamados por um mensário espiritual Repentinamente materializado À frente deles Declarando-se portador De notícias de grande alegria Para todo o povo No mesmo instante Vozes cristalinas entoam Cânticos na altura Glorificando o Criador E exaltando a paz E a boa vontade entre os homens Vocês vão encontrar Agora a gente vai escutar Um vídeo que vocês encontram no Youtube De um grupo chamado Celtic Woman Elas são cantoras extremamente talentosas E vão cantar Jesus, a alegria dos homens Que ouve o Sebastião Pá Que a música também é mensagem de alegria E a mensagem do Mestre É mensagem de esperança Que ouve o Sebastião Pá Que ouve o Sebastião Pá E quando elas cantam A gente vai baixando Um pouquinho de glória A gente avançar no slide Porque vamos dentro O Mestre O Mestre O Mestre Recipia as suas pregações Na beira do lago Em pleno santuário da natureza Flores e pássaros Luz e perfume Representa a moldura De sua doutrinação Pode deixar a música um pouquinho mais alta Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante Doentes e aleijados Tocam-se de infinitas consolações Pobres e aflitos Entrevêm novos horizontes no futuro Mulheres e crianças Acompanham-no alegremente O Sermão da Montanha É o hino das bem-aventuranças Suprimindo a aflição e o desespero Por onde passa o Divino Amigo Estabelece-se O contentamento contagiante Em pleno campo Multiplica-se o pão Destinado aos famílios O tratamento dispensado pelo Mestre Aos sofridores Considerados inúteis ou desprezíveis Cria novos padrões de confiança Desdobra-se o apostolado do abono No clima da alegria perfeita Cada criatura que registra As notas consoladoras do Evangelho Começa a contemplar o mundo e a vida Através de prismas diferentes Surge-lhe a terra O bendito da escola De preparação espiritual Um serviço santificante para todos Cada enfermo que se repaz para a saúde É veículo de bom ânimo para a comunidade inteira Cada sofredor que se reconforta Constitui edificação moral para a tua beleza Madalena Que se engrandece no amor É a beleza que renasce eterna E Lázaro Que se ergue do sepulcro É a vida triunfante Que ressurge com a terra E ainda Do suor sangrento das lágrimas da cruz O Senhor faz que pula O manancial da vida vitoriosa Para o mundo inteiro Com o sol da ressurreição A irradiar-se para a humanidade Sustentando-lhe o crescimento espiritual Na direção Dos séculos sem fim Emmanuel Francisco Cândido Xavier Antologia Mediúnica do Natal Editora da Federação Espírita Brasileira E agora a gente Vai para a palestra Próximamente dita Depois dessa mensagem belíssima E verificamos, portanto, que Alegria é uma virtude E que devemos Seguir os conselhos da nossa querida Susana Cultivando os bons pensamentos Mas nós sabemos que na Idade Média Sorrir tinha um caráter até demoníaco Vocês lembram do filme e do livro? De Humberto Eco O Nome da Rosa Enquanto que Evangelho Significa Boa Nova Boa Notícia E parece que a gente recebeu a Boa Nova Boa Notícia E não entendeu muito bem Porque muitos continuamos tristes, não é? Jesus transforma água em vinho Nas bodas de Caná E quando perguntam se seus apóstolos Não jejuariam Ele diz que eles estão como Ao lado do noivo Em plena festa de casamento Como poderiam jejuar? Mas haveria um momento que eles jejuariam E o próprio Sermão do Monte Quando nós falamos das bem-aventuranças Muitas vezes não sabemos Mas bem-aventurado significa Do grego Felizes Então felizes os que sofrem Porque serão consolados Felizes os que são misericordiosos Porque eles próprios Receberam misericórdia Felizes os perseguidos Por amor à justiça Porque também assim fizeram com os profetas Felizes os pacificadores Porque serão chamados Filhos de Deus E ele prossegue Enfim E a própria medicina Já vai comprovar Estatisticamente Que a tristeza Adoece O isolamento Pode trazer uma série De enfermidades E lá no livro dos espíritos Na questão 719 Allan Kardec Vai perguntar Os espíritos superiores Merece censura O homem? É lícito Procurar O seu próprio bem-estar? E a resposta Dos espíritos É que É natural O desejo do bem-estar Deus só proíbe o abuso Por ser contrário à conservação Ele não condena A procura do bem-estar Desde que não seja conseguido A custa de outras pessoas E não venha diminuir-vos Nem as forças físicas Nem as forças morais A gente vai ver isso Porque aquele contentamento Aquele bem-estar Que leva à acomodação Não nos faz bem Nós temos que estar sempre Diante de desafios Para desenvolver Para nos auto-aperfeiçoarmos Então aquele A gente buscar só Ficar na moleza Só na água de coco Castanho de caju E rede Que se airense gosta Não dá certo Tem ou não Então esse tipo de bem-estar A gente tem que cuidar Agora o ascetismo O isolamento Aquela vida nas montanhas Pode ser fruto até do egoísmo A pessoa quer ser feliz Mas ela própria Deveria ser útil Dizem os espíritos Allan Kardec E lá no Evangelho segundo o Espiritismo Olha que coisa curiosa Tem uma mensagem De um espírito protetor Chamada O homem no mundo No capítulo 17 E tem 10 E olha o que os espíritos Nos recomendam Essa é a tradução Do Evandro Bezerra A tradução mais recente Da federação brasileira Então os espíritos nos convidam a sermos alegres A sermos felizes A sermos felizes Porque seriedade Sobriedade Lúgubre Não é Um Um sinal De evolução De santidade Não E qual é a missão dos espíritos Para que estamos aqui na terra meus amigos Para sofrer Quem sabe a resposta Aprender a amar também E o que é que Kardec vai responder Numa pergunta Os espíritos complementam Em 558 do livro dos espíritos A missão dos espíritos É se auto aperfeiçoarem Concorrendo para a harmonia do universo Executando a vontade de Deus Do qual são ministros Então vocês já sabiam Que vocês são ministros de Deus Olha como Vós sois Deus E filhos do Altíssimo Todos vós Está lá no Salmo 82 Versículo 6 E a tristeza A tristeza seria A insatisfação E na adaptação Pode ser fruto de crenças De não saber lidar com as perdas Do perfeccionismo Da frustração Inaceitação Desmotivação Desesperança Impaciência Às vezes aquela compulsão De querer controlar os outros De mudar as pessoas Que a gente não consegue A gente esquece que a nossa missão aqui É se auto melhorar Nós estamos aqui para salvar o marido O filho que é alcoólatra Toxicômodo Não Nós vamos ajudar Amparar Mas a nossa missão É nos melhorarmos Então a gente vai fazer caridade Mas sem salvacionismo Nós não somos salvadores do planeta não Enquanto que a gente manter Essa tristeza pela repetição Ela se fixa em nossa mente Esses pensamentos Como um processo hipnótico Obsessivo A auto-obsessão Que a Suzana comentou Então é como se a gente Rezasse ao contrário Imagine Já sabemos o poder da prece Comprovada estatisticamente E a gente A gente nutrir pensamento De tristeza De desespero De rebeldia De revolta De inaceitação De motivação Nós estamos fazendo preces mentais Ao contrário A auto-obsessão Que é talvez a mais grave de todas Não precisa de espíritos Para nos perturbar não Nós mesmos E quais são E tudo isso O que que é São efeitos Dos instintos de conservação Como Kardec vai nos falar Não é que é o medo E depois nós vamos ter vários filhos do medo O orgulho A vaidade O egoísmo O apego Da culpa e da ignorância Da falta de conhecimento Lá no capítulo 3 Item 10 do livro A Gênese Kardec vai trazer a informação De que existe uma causa principal Para as nossas imperfeições Quem sabe qual é Estou falando com os encarnados Aqueles que não dormiram ainda Eu sei que está cedo ainda Mas já deu para despertar Não, o orgulho e o egoísmo São filhos dele Olha pessoal Kardec não é para ser lido Não, Kardec é para ser estudado Lá no capítulo 3 Item 10 Ele vai falar Que a principal causa Das nossas imperfeições morais É o instinto de conservação Então nós temos A fome, o assédio, o sexo, o sono Tudo isso pode Exageradamente gerar problemas Mas nós temos o medo E o medo vai ser Pai de muitos vícios Como nós vamos ver Inclusive no estudo Durante o seminário Então até a Vera Vai comentar sobre o medo também Então a gente sabe Que o medo Que provoca a timidez Provoca o orgulho Provoca o egoísmo A gente tem medo De perder as coisas O apego Uma série de imperfeições É a principal causa Nós vamos combater o medo Através Qual o melhor remédio contra o medo? A fé A fé é a mãe De muitas virtudes Ensina o evangelho escundo o espiritismo E fé inabalável É somente aquela Que pode encarar a razão Face a face Em todas as épocas da humanidade Como está lá Em um evangelho escundo o espiritismo Nazareno eu compreendi Mas o problema é que Minha fé é bem pequenininha Eu quero ter mais fé Para ter mais coragem Para vencer o medo O ciúme é medo A ansiedade do futuro é medo Uma série de problemas A gente vai ver É medo Medo da rejeição Querer agradar as pessoas Aí a gente vai desenvolver A vaidade Uma série de outras dificuldades Ele é pai do egoísmo Pai do orgulho Que são por sua vez Pais de muitos outros vícios Então qual o melhor remédio Para fortalecer a fé O conhecimento Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Ensinava Jesus Então o conhecimento Das leis que regem o universo Quem somos nós De onde viemos Para onde vamos Por que sofremos Como encontrar a verdadeira felicidade E o autoconhecimento Que o livro dos espíritos Nos apresenta também Que é o meio prático Mais eficaz De um homem melhorar-se Nesta vida E de resistir Aos maus arrastamentos Então O conhecimento E o autoconhecimento O estudo Da doutrina espírita Perguntaram a Chico Qual o melhor tratamento Para a obsessão espiritual Para a influência negativa Dos espíritos Ele vai dizer Que o primeiro E o mais importante É o estudo Das obras De Allan Kardec Ainda desconhecido Entre muitos de nós E alegria A alegria seria Satisfação Contentamento Adaptação provisória Porque se ficar muito tempo Ela leva a acomodação Diferente da euforia Que pode ser um estado Até de transtorno mental E a Joana de Ângeles Por Divaldo Franco Vai dizer que a insatisfação É útil ao progresso Porque senão A gente se acomoda E não evolui Nazarene Dá para ter alegria 100% do tempo? Ainda não No mundo de expiação e provas Nós não vamos ter A alegria 100% do tempo Porque Nós vimos Nas questões 920 Seguintes Que nós não vamos poder Encontrar felicidade absoluta No mundo de expiação e provas Quando a terra melhorar E ela está se melhorando Transformando Em uma geração Vamos ter cada vez mais felicidade Mas vejam que Jesus Francisco de Assis Chico Xavier Choravam Nós temos que acolher também A tristeza Viver o luto Sim Não negar Como a gente faz Muitas vezes E adoece E sofre E assim por diante Então nós vamos ter desafios Que nos espiritistas Não são problemas São desafios Para crescermos O sofrimento é opcional E vejam que Nós vamos ter a alegria Das conquistas Das vitórias Porque se ficar tudo bem A gente se entedia A gente quando consegue Concluir o érdio Quando a gente consegue Concluir a faculdade Consegue casar Desencalhar Eu desencalhei aos 40 Então quando a gente Essas conquistas Trazem alegria Mas daqui a pouco A gente volta A normalidade Então precisamos Estar sempre tendo desafios Para ter alegria Só tem alegria Se tiver desafio Ok Então os problemas São desafios E são fontes De alegria Quando a gente supera Com resignação Com coragem E o bem e o mal sofrido Hoje está muito mais fácil Ser feliz Vamos passar bem rápido Antigamente tinha guerra Hoje tem civilização Antigamente tinha seca Hoje tem outras soluções Tem irrigação Frio Agora tem fogo Tem aquecimento Animais ferozes Hoje praticamente só tem animais Domésticos Escuridão Hoje tem energia Tem luz Antigamente doenças Hoje tem tratamentos No passado dores Hoje nós temos a anestesia Que maravilha Antigamente saudades Nós temos as comunicações Satélite Telefone Internet Temos até eventualmente As comunicações oníricas Durante o sono É possível a gente se comunicar Com os entes queridos Através da prece E muito, mas muito, muito raramente Acho que Chico Xavier Foi o único médium Seguro de comunicações Do Correio do Além Com a equipe espiritual imensa A gente pode se comunicar Com os entes queridos Porque quem partiu Está precisando Recomeçar a vida lá fora Precisa cortar o cordão umbilical Então é como Jesus falou Deixar aos mortos O cuidado de enterrarem Os seus mortos Tem uma família espiritual Muito maior e melhor Aguardando por eles Então não temos que ficar Prendendo-os aqui Como muitos ficam 75% deles Fica preso aqui à terra Não vão de imediato Para regiões felizes Em Sinemano E sofrendo Porque o espírito desencarnado É muito mais impressionável Do que nós Está lá no Rio do Sul e o Inferno Então a gente tem que Realmente deixá-los Começar uma vida nova É como quem deixou o Brasil Mantém o vínculo Mas tem que começar A criar amigos aqui Não é criar Frequentar um grupo Um grupo espírita Ajudar a trabalhar E criar uma vida nova Senão vai ficar sempre chorando E sofrendo com saudade Isso não é bom Não é? E antigamente Tanta escravidão Hoje já temos Liberdade em quase todo o planeta A insipidez A tristeza Nós temos a arte A música A poesia Os vídeos Os shows A ignorância Hoje temos a ciência O conhecimento Antes tinha muita saudade de Jesus E não o compreendíamos muito bem Hoje nós já temos O consolador Prometido por ele Há dois mil anos Entre nós A doutrina espírita É quem mais se adequa Ao conceito de consolador Prometido Por Jesus Não é? No capítulo 14, 12 De João Também Lá Vocês vão ver Enquanto que a gente acha Que a alegria vai ser Satisfazer os desejos Só que os nossos desejos Aqui na Terra Eles têm consequências E lá no Evangelho segundo o Espiritismo O Espírito chamado Delphine de Girardin Vocês perdoem o francês Porque é lá do Ceará Não é? Vai falar que existe A desgraça real Que não é nada Do que a gente imagina Enquanto que a gente acha Que o quê? Que comer muito É que é a felicidade Só que Engorda A gente acha Que dormir Vai ser tudo de bom Só que nos aliena Perdemos O tesouro do tempo É a principal Lamentação dos Espíritos Quando conversava Com Chico Xavier Foi a lamentação Do tempo perdido Aqui na Terra A gente quer descansar Que é facilidade Só que isso enfraquece Atrofia Vamos ver lá no livro Nosso Lar Ernesto O esposo de Dona Laura Ele já está encarnado Como criança De três anos E ele se comunica Com a sua família Através de um aparelho especial Liza as conversas A família toda E ele ao final Pergunta Papai O que o senhor gostaria De nós aqui De Nosso Lar Meus filhos Peçam a Deus Orem Para que na Terra Eu jamais tenha Facilidades Matilde O espírito nobre Que resgata Gregório No livro Libertação Ela Com a ajuda de Gúbio Vai Socorrer Margarida E vai encarnar Como sua filha E vai dizer Margarida Eu vou ser sua filha Mas por favor Não me encha de mimos Não me trate como uma boneca Para que isso não comprometa A minha encarnação Então os espíritos superiores Nos convidam Para a porta estreita Como Jesus Afirmava E não para a porta larga Que muitos Leva para a perdição E a gente aqui na Terra Querendo moleza Querendo facilidade Nós não entendemos o evangelho Então queremos que os espíritos Façam tudo A gente não ia ter mérito nenhum A gente tem que aprender A andar com as próprias pernas Os espíritos não vão fazer Aquilo que nos compete realizar A gente não quer estudar Tem preguiça Só que isso até envelhece Emburrece Traz Alzheimer Parkinson Já está comprovado também Desenvolver a mente A gente quer a riqueza Quando eu ficar rico Eu vou ser feliz Só que é uma prova Muito difícil Que exacerba o nosso orgulho E o nosso egoísmo É fruto do trabalho Uma lei de Deus Portanto é uma bênção também Mas vai gerar medo Medo de sequestro E uma desgraça Muito grande Se deixar uma herança Para a família Criar filhos Criar filhos Com um padrão de vida Muito alto Se eles não conseguirem Ser bem sucedidos financeiramente Vão se sentir frustrados Cobrados Infelizes Então às vezes É um problema muito sério A riqueza E Kardec pergunta Mas os espíritos podem Nos trazer a riqueza? Influenciar na riqueza? E os espíritos dizem que sim Só que ele fica desconfiado E pergunta E qual a classe desses espíritos? Depende da intenção Mas normalmente São espíritos maus Que vos desejam Fazer falir Na prova da riqueza Olha É a gente doida Para ganhar na loteria Mas também no lá A providência divina Está lá no livro Obras Póstumas Kardec pergunta Ao espírito verdade Eles Olha Eu sei que os espíritos Vão me ajudar Do ponto de vista espiritual Mas do ponto de vista material Será que eles também Podem me auxiliar? E o espírito verdade Lhe responde Não te ajudar Seria Não te amar E jamais faltou O necessário Para cá Teve dificuldades Quebrou Um colégio Um sócio Um tio Que era Gastador Ele acabou De fechar E teve que trabalhar Depois como Como Professor No liceu polimático E também Guarda livros Enfim Como fosse um contador E a gente acha Que a riqueza A riqueza É uma prova Que exacerba O orgulho e o egoísmo Se a gente vencer Duplo mérito Tá tudo bem A gente acha então Que quer no Brasil Passar no concurso público Que é segurança Um emprego estável E isso gera muitas vezes Acomodação Vamos trabalhar em algo Que não temos vocação Gerando a frustração Queremos seduzir Queremos seduzir Queremos ser Dom Juan Casa Nova Queremos ter as mulheres Ou os homens Aos nossos pés Só que Esquecemos que Vamos estar Nos aprisionando E em vez de encontrar Almas gêmeas Que não existem O livro dos espíritos Fala que não existem Vamos encontrar Algemas E diz Alberto Almeida Que depois que a gente Fica velhinho Descobre que são Em vez de almas gêmeas São almas que gemem Então vejam que A gente vai criar As lesões afetivas Que são Os maiores problemas De obsessão Grandes tragédias Ensina Emmanuel No livro Vida e Sexo Ou então não Eu quero é me apaixonar Tem gente que já se casou Oito vezes E a gente esquece Que a paixão É hormônio Já está comprovada É dopamina É ilusão A gente fica encharcado Fica cego Não enxerga Os defeitos da pessoa A gente se apaixona Por imagem idealizada E depois que convive A distância Fica fácil durar Mas depois que convive Debaixo do mesmo teto Come um quilo de sal Como a gente fala Lá no Nordeste Aí a gente vê Que homem é tudo igual Só muda o endereço E aí Às vezes vai estar Com um marido Separa Dois Depois três E não sabe Que ex-marido Não significa Ex-problema E ainda vai ter Talvez duas Três Sogras Imagina Então Às vezes é melhor A gente não ficar Se iludindo Não sofrer Nem fazer os outros Sofrer Mas Quando eu me aposentar Então eu vou ser feliz Só que quando aposento O que acontece? A gente cai em depressão Uma das maiores causas De depressão É a aposentadoria O ócio Causa do suicídio Está lá Livro dos Espíritos Por que não trabalharam? Então as pessoas que suicidam Muitas vezes Conta do ócio E aí a gente vai Também virar Jaquetu Vocês sabem o que é Jaquetu? É assim Depois que a gente aposenta O pessoal olha pra gente E diz assim Olha Jaquetu não está fazendo nada Vai ali na farmácia Jaquetu está aí à toa Vai ali buscar os meninos Na escola Acaba fazendo tarefas bobas E não vai ficar feliz Então vai virar Jaquetu É melhor E quais são os remédios Para a alegria? Bom Nós falaríamos Da amorosidade G de gratidão E E de espiritismo Age No imperativo mesmo Então desenvolver a amorosidade Essa fraternidade A gratidão a Deus A todas as bênçãos que recebemos Ao mal que Chico Xavier vem dizer Que na verdade é o bem Que a gente não reconhece a princípio Mas que tudo é para o nosso bem Por isso Paulo afirmava De tudo dá graças Porque tudo concorre para o bem Daqueles que amam o Senhor Não é? E o espiritismo que vai nos trazer Uma nova visão Completamente diferente da vida Para nos trazer mais alegria Mais felicidade A felicidade real Então vamos ver O que é que o espiritismo Trouxe Como é que era antes Com as doutrinas dogmáticas Com as filosofias Não é? Antigas E o que que aconteceu A partir de 1857 Com a publicação De livros dos espíritos Antes nós tínhamos um Deus Que era vingativo Que castigava Agora nós sabemos Que é um Deus pai Como ensinou Jesus Um Deus que ama Antes a doutrina do pecado original A gente pagava pelo erro De os outros Não é? E agora não sabemos Que há cada um segundo suas obras Como Jesus falou Antes nutrimos a culpa No espiritismo chamamos de responsabilidade Ensina Joana de Ângeles Antes as penas eternas Não Aqui nós sabemos Que existem consequências justas Construímos o nosso futuro E que o amor A caridade Cobre a multidão de pecados Como ensina Pedro Na sua epístola Antes o trabalho era castigo Agora trabalha a bênção Antes nós fazemos sacrifícios Agora vemos Que Jesus nos falava Duas vezes Misericórdia Quero E não sacrifícios Antes fazíamos promessas E negociatas com os deuses Agora sabemos que existe Uma lei de amor Justiça e misericórdia Vai ser de acordo Com a necessidade E com o merecimento Não adianta fazer Negociata a promessa Sem ter merecimento Ou necessidade Antes o desenvolvimento Do ascetismo Da clausura Nos montasteiros Nas montanhas Agora não Vivei como vivem Os homens do vosso tempo Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo Antes o celibato Era obrigatório Agora não A sexualidade responsável Antes os médios Eram chamados de bruxos De loucos Endemoniados E agora somos Trabalhadores Servos Como Jesus Foi o maior médio Que o mundo já conheceu E o maior paranormal O maior portador De faculdades anímicas Antes hierarquia rígida Na doutrina espírita Existe a fraternidade Antes a obediência cega Aqui a liberdade Antes o ascetismo Aqui o altruísmo Antes os jejuns Aqui não Apenas a temperança O bom senso Antes havia restrições Para alguns tipos de alimentos O livro dos espíritos Vai dizer que não Que a alimentação Deve ser conforme A constituição Ou seja À medida que o nosso corpo Vai se melhorando A gente vai Claro Melhorando a alimentação Também Mas antes também Tínhamos a necessidade De iniciações místicas De rituais Como o batismo E não Aqui nós somos convidados A transformação moral E o verdadeiro batismo Diz Emmanuel Se chama educação No livro O Consolador Antes a necessidade De alguém Para confessar os pecados Para poder obter o perdão Não Aqui nós sabemos Que a lei de Deus Está na consciência A questão 621 De O Livro dos Espíritos Antes era o karma Inexorável Inevitável Agora não Sabemos que existe Uma lei de causa e efeito Nosso karma é dinâmico Porque muito amor Seus pecados foram perdoados Nos ensina o próprio Cristo Quando aquela mulher chora Lavando seus pés Com suas lágrimas Enxugando com seus cabelos Antes o auto martírio Agora reforma progressiva Antes tínhamos medo Dos demônios E inveja dos anjos Agora sabemos apenas Que são as almas Dos homens que viveram Aqui na terra E que aqueles obsessores Nada mais são Que nossos professores particulares Personal trainers Personal trainer É uma coisa boa Ou é uma coisa ruim É uma coisa ótima Não é? Porque a gente vai acordar cedo Vai malhar Vai correr Tudo vai se alimentar correto Olha e melhora a saúde Melhora a estima Melhora o colesterol Melhora o diabetes Melhora a hipertensão Consegue mais emprego Está comprovado Quem tem boa Tudo melhora Então Até os obsessores Que são nossos personal trainers espirituais São eles que nos convidam Para vir ao templo espírita Para a igreja Para o templo evangélico Enfim São eles que nos ajudam Deus só permite o mal Porque sabe que dali vai nascer um bem maior Os espíritos atrasados São instrumentos para a vossa elevação Estão a nosso serviço São nossos personal trainers Antes era proibido questionar Agora o livre pensamento Antes havia obras proibidas Agora não liberdade Antes roupas que não podíamos usar Agora vestimento adequado E essa parte que vocês mais gostam Antigamente o dízimo era obrigatório No espiritismo não tem dízimo A contribuição sempre é voluntária E é claro que a gente vai ter o dever De ajudar as casas espíritas E ajudar o movimento também As federações E assim por diante Que é o nosso dever também Então a morte antigamente Separava as mãos e os filhos E agora nós estamos sempre juntos O amor nunca morre Antes havia mistérios para os iniciados Agora respostas lógicas e racionais Antes mitologia e lendas Agora sabemos que eram alegorias Simbolismos E o espiritismo explica Que algumas podem ter um fundo de verdade Vai explicar de maneira lógica e racional Antes segredos Agora o espírito da verdade Vai nos dizer Espíritas, amai-vos e instruí-vos Antes a disciplina rigorosa Hoje é uma disciplina dos bons hábitos E antes diziam A quem muito foi dado Muito será cobrado E aí eu quando lembrava disso Lembrava dos livros que eu já tinha lido Dizia, vixe, eu estou elascado Mas Allan Kardec No Evangelho Segundo Espiritismo Vai dar a melhor interpretação Dizendo aos espíritas A quem muito foi dado Muito será pedido E será muito dado Também se souberem Bem aproveitar E a gente nunca fala Essa segunda parte Porque a gente só gosta Está acostumado Só com a condenação Trazemos esses atavisos Condicionamentos, crenças do passado Jesus falou que receberemos Em cêntuplo no mundo espiritual Tudo aquilo que renunciarmos Na terra por amor a ele E há grandes alegrias No mundo espiritual Então, né Nada de tristeza Alegria Quanto mais estudar Melhor Porque a quem tem Lhe será dado Aquele que não tem o pouco E tem lhe será tirado Quem tem fé Tem conhecimento Vai receber ainda mais Antes privilégio Para alguns eleitos Povo escolhido Agora não Meritocracia Antes a salvação Era gratuita Para algumas filosofias Religiões Para a gente não A cada um segundo Suas obras Lei da evolução Antes havia a afirmação De que a felicidade Não é deste mundo E ela é uma verdade relativa Mas nós podemos ter felicidades Aqui, agora E cada vez mais Porque a felicidade Se prende à perfeição À medida que o espírito evolui Ele é mais feliz O que mudou com a doutrina? Antes tinha medo Agora temos fé e coragem Que proporciona A transformação moral Antes a feiura Era uma coisa terrível Hoje nós sabemos Que nascer feinho É proteção espiritual E Emmanuel diz Que é uma armadura Então nascer baixinho Careca, gordinho Não é? Essa cabeça gigante Lá do Ceará É para ajudar E vejam que os grandes missionários Chico Xavier era bonito Mulato, extrábico Não é? O cabelo em caracol Ainda ficou careca Teve que usar peruca E diz Emmanuel, você tem que usar peruca Você não tem o direito De enfiar o mundo Madre Teresa de Calcuta Não era bela Irmã Dulce também Não, Francisco de Assis Que era feio de doer É proteção como armadura Para que a gente não caia Não fale na nossa missão Então é para o nosso bem Quem está feinho Está numa boa Está feliz da vida Enquanto que tem Que é muito belo Tem que tomar cuidado Com a futilidade Com a sensualidade E assim por diante Olha como o espiritismo Muda tudo A gente só vê felicidade No espiritismo Só alegria Dor é agora uma mestra Amiga A educação É que nos conduz É o cachorro do bom pastor Que vem trazendo a ovelha Desgarrada Mas nos salva A doença André Luiz vai dizer Que é um dreno purificador Ela é educadora Ela impede que a gente Cai em provas dificílimas Que a gente ia passar Muitas vezes Ela vem para nos salvar Então no próprio livro Entre a Terra e o Céu Os orientadores de André Luiz Vão dizer que o corpo físico Funciona como um carvão milagroso Um filtro que vai absorver As imperfeições do nosso perispírito Do nosso corpo espiritual O corpo incorruptível Então a doença já é O nosso próprio tratamento Nós vamos encontrar alívio Como Jesus diz Vinde a mim todo vós que está cansado E sobrecarregado E eu vos aliviarei Mas a doença faz parte Da nossa expiação É uma de expiação em provas Aquele que quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome a sua cruz A sua doença A sua expiação O seu problema O seu marido A sua esposa O seu filho A sua sogra Ou a nora Também tem umas noras complicadas Não é? Mas sogras são maravilhosas Pessoal A minha sogra é um anjo E a sogra da minha esposa Então essa que é maravilhosa A minha mãe, não é? Então vejam que existem Sogras, claro Maravilhosas Porque elas amam demais Então nós sabemos que Jesus não falou Me dê a sua cruz Que eu vou carregar para você Como algumas igrejas Aparentemente ensinam isso Não Tome a sua cruz E segue-me Ainda Obedeço O que eu ensino Então Antigamente a depressão Hoje Quantos de nós Temos saudade Do mundo espiritual Na verdade Está lá no Evangelho Descubando o Espiritismo Capítulo 5 Item 25 Dívidas Nós sabemos que podemos Ter um parcelamento Reencarnatório E quando os espíritos superiores Nos encontram Trabalhando no bem Sim, né? Emmanuel Eles nos concedem Moratórias Concordatas Aleviam o fardo Eliminam às vezes Provas que nós Não precisaríamos mais passar Por quê? Porque nós estamos trabalhando Em favor Do nosso irmão Então Existe A misericórdia Porque a lei é de justiça E de misericórdia É lei de justiça Amor e caridade Kardec reuniu Numa única lei Antes do desemprego Agora trabalho voluntário Para todo mundo Não falta Antes solidão Agora temos a solidariedade Através do trabalho no bem Antes o sofrimento Era uma coisa terrível Agora sabemos que é um aprendizado De despertar As flores despertam Só com o nascer do sol Mas as pedras Precisam da dinamite Para despertar Ensina Joana de Ângeles Antes nós tínhamos ansiedade Hoje nós sabemos Que existe uma programação espiritual Que Deus é soberanamente justo E bom Então a gente só vai passar Por aquilo que a gente Precisa passar Porque Deus é perfeito Antes o ciúme Agora a confiança Traição Agora sabemos que é Uma oportunidade de libertação E de exercer o perdão Antes a inveja Agora a piedade Com aquelas pessoas Muito ricas Muito belas A gente vai ter a piedade Delas Vamos orar por elas Antes a competição Agora a colaboração Filhos difíceis Santo Agostinho No capítulo 14 Item 9 do evangelho Vai dizer que Deus Recompensará Grande e enormemente Os pais que cuidam de crianças difíceis E que a missão E que a missão não é tão difícil Quanto parece O problema é que a gente Quer transformar o pestinho Num anjo E a natureza não dá salto Então a gente vai ajudar E vai melhorar E vai ser muito Porque a ovelha desgarrada Que quando Jesus recupera Está mais feliz por aquela Do que pelas outras 99 Que deixou no aprisco Então nós temos No espiritismo Problemas viram desafios Provas viram oportunidades Transtornos sexuais Tem explicação Tem acolhimento Não tem nada de mais A gente pode estudar Porque o fato de ser homo Ou ser heterossexual Não quer dizer nada Porque todos estamos aqui Em provas E inspirações E existem pessoas Extremamente dignas De ambas As questões Que a gente fala Opção sexual Não é opção A pessoa não escolheu A pessoa já reencarna Com psiquismo diferente Esse negócio de dizer Que a opção Não é verdade Sexo pode É pecado Pode Com amor e com responsabilidade Antes a gente desencarnava Virava assombração Agora sabemos Que os espíritos São gente como nós Sofrimento alheio A gente sofria Agora a gente já não sofre Como a co-dependência Antes o esperno Agora a esperança Antes o suicídio Era inferno eterno Agora sabemos Que o aprendizado é intensivo O sofrimento é variável Mas nunca é eterno Ninguém está fora das mãos de Deus Antes a culpa remossa Agora o auto perdão Reparação Renovação A ilusão da matéria Maia Agora a realidade espiritual Antes a velhice Era uma coisa terrível Hoje nós sabemos Que temos mais sabedoria Vamos desenvolver o desapego Facilitando a libertação A morte é muito mais fácil E a gente está mais perto Da vida espiritual Superior Muito melhor E está mais perto De retornar como crianças Então é a melhor idade mesmo Quem cunhou essa frase Não foi Por acaso não É a melhor idade A velhice E a morte Terrível agora É liberdade É passaporte Para a plenitude Para a verdadeira vida A vida em abundância E antes o umbral Que a gente morrer de medo O espírito Samuel Lucas Vai dizer Nazário no umbral É como se fosse um spa Você sabe o que é spa? Aquele hotel que você paga Para passar fome Malha bastante O spa é uma coisa boa Ou uma coisa ruim? Ótima, não é? Então ele diz Olha, o spa é como se fosse Um umbral O purgatório É como se fosse Um spa Para onde a gente vai Queimar as gordurinhas Do egoísmo Do orgulho Da indiferença Da preguiça A gente vai se melhorar muito Veja que André Luiz Depois de oito anos no umbral Ele vai direto Para o ministério do auxílio Muito melhor Do que o ministério Da regeneração Quem vem antes Sem estar bem depurado Lá do umbral Porque é sempre provisório Não é? Vai Chega quase como louco Lá no ministério Da regeneração E ele já vai Para o ministério do auxílio Já chega lá Numa condição muito melhor E vai dizer Que faz muito bem Para ele Então não tem que ter medo De ir para o umbral Não, pessoal Não é um palestrante De Pernambuco Que diz Pessoal, não tenho medo Por quê? Porque lá vai estar Assim de gente conhecida Até o pessoal Do ser espírita Você vai encontrar lá Mas fulano você Que é, meu irmão Fazer o quê? Não é? Suzano você Pois é Aqui fazendo uma temporada Também Fátima, não é? E aquela pessoa difícil Aquele chefe complicado Aquela sogonora Você vai dizer Ah, você Eu tinha certeza Que você vinha para cá Não é? Então Floresça onde for plantado Vai ficar lá chorando? Não O que é que a gente vai fazer? A gente vai Trabalhar E aí eu Eu já fiz E a Fernanda Minha esposa Fernanda Quando eu desencarnar Coloca um crachá Uma placa escrito Bem grande Trabalhador Que é se por acaso Eu passar algum tempo No umbral Eu pensava Mas Nazareno Você Que era um palestrante Internar só Brau Que é uma cidade Lá do Ceará Você Aqui no umbral Eu vou dizer assim Mas estou aqui a trabalho E vamos fazer o quê? Vamos fazer palestra no umbral Vamos aplicar passo Vamos fazer estudo evangélico Não é culto no lar Lá no umbral Como Chico Xavier Fez até dentro de um prostíbulo Por que a gente não pode fazer lá? Vamos Vamos aplicar passo Vamos fazer tanto bem Que os espíritos maus Tire esse povo daqui E aí Então a gente vai fazer o bem E Chico mesmo dizia Quando eu desencarnar Eu quero ir para o céu E as pessoas Olha Chico Quando você for para o céu Lembre-se da gente Eles não Vocês não entenderam O céu é uma sigla Significa centro espírita Umbralino Eu queria trabalhar como médium No umbral E a gente morrendo de médium Para o umbral Mas quem vai para o umbral Ganha o bônus hora em dobro Está lá no livro Nosso lar E ainda tem direito A alimentação com mais sustância Eu acho que eu vou querer Trabalhar no umbral Então pessoal Olha aí Então a gente vai Ter treinamento para a alegria Virtudes para a perfeita alegria Isso o André Luiz Peixinho Conta numa palestra Chamada Ação da espiritualidade na saúde E vai narrar três casos E a gente vai acrescentar Francisco de Assis Só que talvez não dê tempo De falar de Francisco Então um sábio indiano Sábio indiano Muito jovem Meditava No culto à mãe divina Era uma coisa belíssima Um orgulho para a cidade E muito jovem Só que uma moça se apaixonou por ele E ela não estava nem um pouco preocupada Com a mãe divina E que era o corpo dele E aí ele tratava com tanto carinho Com todas as pessoas E ela se sentiu rejeitada E vocês sabem Mulher rejeitada é problema Para três encarnações E aí o que ele vai fazer? Ele vai Não vai dar bola para ela E ela Chateada Passa o exército inglês Na época a Índia estava dominada Pela Inglaterra E um militar bonitão Se aproxima dela E tal E aquela atração E ela engravida E ele vai embora Porque o exército precisava retornar E vai ser aquele escândalo Porque ela parece grávida E a família Quem é o pai? E ela O meditador O jovem Sábio E aí foi aquele escândalo Mas como? Não é que era Era orgulho da cidade? Vejam que era só mentira Que era só máscara E começaram a falar mal dele E ele completamente sereno Para que a gente possa ter A verdadeira alegria A gente tem que aprender Isso que se chama Impassibilidade Diante da opinião alheia E aí Depois de algum tempo Aí pegam a criança Que nasce E chegam para ele E dizem Esta criança É seu filho Ele retorna do estado de transe E diz É É Então é E fica cuidando da criança E algumas mulheres ajudando Mais por pena da criança Do que dele Porque estavam todo mundo chateados com ele E ele com um olho na mãe divina E outro olho na criança Que já começava a engatinhar Depois de algum tempo Chega Retorna O exército inglês E aquele mesmo militar Não é que se envolveram com uma jovem Que era realmente Uma responsabilidade britânica Vai dizer Não, aquela criança é meu filho Não, vamos acolher E aí foi outro escândalo Quer dizer que além de mentirosa Ainda caluniou O sábio Que era a alegria da cidade E aí Os avós todos já apaixonados pelas crianças Porque elas provocam isso E aí chegaram lá Diante dele E a criança já estava um pouquinho maiorzinha E E disse Olha Esta criança Não é seu filho Ele Não é Não é Então não é E levaram a criança embora E ele continuou Impassível Então Quem aqui já consegue fazer Isso Que o sábio indiano Consegue fazer A impassibilidade Diante da opinião alheia Das críticas Mas ninguém vai passar Nem no primeiro critério De Encontrar a felicidade Bom A gente Vamos Vamos pro segundo Vamos ver o segundo Ninguém passou no primeiro Vamos ver o segundo Bom É então de Sócrates Vocês conhecem a história de Sócrates Que era Um sábio E uma Médium Diz para ele Olha Você é o homem mais sábio Da terra Na atualidade E ele Achou aquilo estranho Mas saiu para verificar Foi verificar com os soldados Com os comerciantes Viu que ninguém sabia muita coisa Foi O que era evoluído moralmente Foi conversar com os políticos Esse então É que eram os mais problemáticos E aí Ele realmente Não Realmente então Parece que é verdade E isso causou muita inveja E começaram a acusá-lo De corromper a juventude E era um crime Pequeno E como ele é cidadão Anteniense Ele poderia escolher A sua própria pena Só que ele Realmente não se achava Um criminoso Porque realmente Não estava fazendo nada demais E ele vai Escolher a pena De que Platão Não ele Mas Platão Comprasse um galo E sacrificasse No templo X Lá Em oferecimento A deusa Y E isso foi um escândalo Porque eles não admitiram Como é que Você vai se impor Uma pena Que o outro é que vai cumprir Você não vai fazer nada E aí Condenam a pena máxima Pena de morte Em seis meses A tomar cicuta E aí É aquela confusão Ele está preso Sua mulher chega Mas Sócrates Estão te acusando injustamente Eles Mas claro mulher Você queria que fosse justo Se fosse justo Só porque eu tinha agido errado Que bom Que injusto E aí Vejam como nada mudou Debaixo do céu E do céu Aqui na terra Que começaram a tentar corromper Lá Guarda e o pessoal lá Olha se você prometer Não mais filosofar A gente poupa sua vida Ele disse Olha Morrer não é problema Mas Parar de filosofar É um problema E aí não aceitou E até reclamou Porque os discípulos Queriam Corromper também os guardas Para salvar E ele Chama a atenção deles E aí vai chegar No momento em que Ele vai falar Para os juízes Mais de 500 Era um verdadeiro parlamento E ele tem direito As suas palavras finais E ele vai dizer Ó nobres cidadãos Atenienses Eu vos lamento Profundamente Porque os meus daimons Os meus espíritos guias Meus espíritos protetores Ele era médium Eles me dizem Que em pouco tempo Eu estarei No convívio Com os deuses Gozando das alegrias Inefáveis Do mundo espiritual E vós Não Continuareis aqui na terra Junto dos mortais Com todos os problemas Aqui Terrenos E o pior Sem Sócrates Para vos Aí um Revolta Não, mas você vai morrer E vocês também E eu ainda continuo Mais sábio Porque eu pelo menos Sei o dia E se é a hora Isso significa A perfeita coerência Entre o que a gente pensa O que a gente sente E o que a gente faz Quem aqui já tem Consegue 100% do tempo Manter a perfeita coerência Entre o que pensa E o que sente E o que faz Nenhuma alma ainda Chegou nesse nível Vamos para o terceiro critério Gandhi Gandhi estava ensinando Lá E alguns Ingleses disseram Ah, nós queremos fazer Iniciação mística com Gandhi Foram para lá E Gandhi recebeu Muito bem Dizem, olha Não, vocês podem realmente Fazer, não há nenhum problema Nós vamos Começar amanhã cedo Estejam prontos E no dia seguinte Eles estavam todos arrumados E chegou um mensageiro Diz, olha Gandhi não pôde recebê-los Mas diz que vocês Nos obedecessem Que vocês fossem conosco E a primeira tarefa Para a iniciação Vai ser rachar lenha Eles acharam estranho E passaram o dia Rachando lenha No segundo dia Gandhi também não aparece Não, agora nós vamos Fazer jardinagem Poder as árvores Limpar aqui E tudo Eles já vão achando ruim Mas vão de novo Terceiro dia Não, agora nós vamos Descascar batatas Mas não eram algumas batatas Eram pilhas e pilhas De sacos de batatas Porque aí havia Uma grande solenidade E aí depois ele vai dizer No quarto dia Também Gandhi não aparece Não, agora nós vamos Limpar as fezes dos páreas Naquele tempo Não havia banheiros públicos E aquela classe considerada Menos favorecida Às vezes tinha que fazer Sua necessidade na rua Então eles iam limpar fezes Aí eles não admitem Não aceitam Vão embora Mas antes de saírem Gandhi tem uma audiência Com eles Mas vocês já estão indo? É, mas vocês mal começaram A iniciar Ai, que iniciação, o quê? Mas é Olha, para se tornar um saniase Alguém desapegado Iluminado Vocês começaram Tarefas razoáveis Tarefas simples Rachar lenha E assim por diante E vocês não conseguiram Passar na primeira fase Da iniciação Porque vocês Para serem um saniase Vocês tem que aprender A fazer Tudo do cotidiano De maneira Intensa E grandiosa Então Será que a gente já faz Toda a tarefa do dia a dia Aquelas mais bobas Presente Tranquilo Como um servo Grato a Deus E a vida E a tudo Como Francisco O sol de Assis fazia Alguém? Ainda não Bom, a gente vai continuar Essa palestra Em próximas encarnações E certamente vai ter gente Melhor que isso Alegria de Francisco de Assis E Clara Mesmo com o sofrimento As dificuldades O desapego A gente vai falar hoje à tarde Sobre o desapego Alegria de Chico Xavier Chico, a maior característica dele Era a alegria Peixotinho está ali ao seu lado Francisco Peixoto Lins Veja uma gargalhada De Chico Xavier Chico era extremamente alegre Adorava contar caos Piadas E também Peixotinho O maior médium De materializações Luminosas do Brasil Ele era conhecido Por sua perfeita alegria E por fim Jerônimo Mendonça O gigante da alegria Da resignação Que adoeceu Ele ficou Muito jovem Era atlético Olhava-se diante do espelho E assistia aqueles filmes Da época De Tarzan Aí ele olhava Para si E batia no peito Ei Tarzan Se tornou espírita Foi para um grupo E um médium Trouxe uma mensagem Ele trouxe aqui Uma informação Para um tal de Tarzan Ele já ficou desconfiado Você está prestes A entrar na selva Do sofrimento Agarre-se No cipó verde Da esperança E da fé Porque não vai ser fácil Estava dado o aviso Ele já tinha recebido O medicamento Antes da doença Ou seja A fé E o conhecimento espírita E ali Ele vai assistir O vento levou E mais tarde Ele vai dizer Que o vento levou Até as pernas dele Porque ele ficou Completamente paralítico Depois Só conseguia mover Os lábios E um olho adoece Tem que ser extraído Colocar uma prótese O outro Seis meses depois Ele fica cego Tem que Depois de algum tempo Colocar um saco De quase 30 quilos Para ajudar a bombear O peito O coração Para aliviar as dores E ele dando palestras Ele cantando Foi escrevendo poesias Imitava Edvaldo As pessoas Edvaldo está falando Era ele brincando Não é? Gravou ele pês Fitas cassetes Afundou os centros espíritas Abrigo de crianças Foi um verdadeiro missionário E como ele dormia muito pouco Ele tinha muitos problemas De obsessão Adaptaram um telefone Ao seu ouvido E ele Darava as madrugadas Atendendo as pessoas Que pensavam em suicidar E ele falando Da alegria de viver Então vejam aqui Quem conhece Jesus Ainda mais Com a explicação espírita Só tem motivos Para alegria Ele Então ele vai Mais tarde Vai ter vários casos Pena que A gente tem uma palestra Só sobre ele Mas contará alguns daqui Ele por exemplo Tem um dia Que ele vai fazer Uma palestra E era um centro espírita Pequeno O auditório Era no segundo piso E só tinha uma escada Em espiral E ele vivia Numa cama Preso numa cama Sem conseguir se mover E eles tiveram Que inclinar a cama Para levantá-lo E o presidente perguntou Jairon Você tem certeza Que você quer Porque vai ser perigoso Você pode cair Pode se machucar Não é E você tem certeza Não Eu vim aqui Para fazer a palestra Mas olha Você pode até Não é se machucar E ele já cego Brincava Eu não quero nem ver E fez a palestra E assim por diante Um dia ele aparece Em espírito Para Divaldo Pereira Franco O gigante agora Estava de pé E vai dizer Divaldo Você realmente era muito bom Em suas palestras Não é porque você Era aplaudido de pé Mas eu era muito melhor Do que você de volta Mas como assim Jairon Porque eu Quando terminava Minhas palestras Eu saia carregado Pela multidão Na cama Preso Tinha que sair carregado E aí Outras vezes Várias passagens Ele estava no cinema A sessão já tinha iniciado E uma jovem Chegou atrasada Já estava escuro E não viu a cama dele E tropeçou E caiu Aí ela levantou Mas não é possível Para onde eu vou Estarás esse aleijado Se eu vou para o campo De jogo de futebol Lá se ele se encontra Para tal lugar também E até aqui no cinema Não admito E ele em vez de se chatear Se lamentar Como ele tinha alegria De ver com o que ele responde É minha filha Mas também você não para em casa E ainda brincou com ela Então vejam que Quem conhece Jesus Meus amigos Vai ter sempre alegria De viver Porque o mestre nos ensinou Não está escrito Vós seus deuses Poderis fazer Tudo o que eu faço E muito mais Se o quiser Vós sois o sal da terra O fermento da massa A luz do mundo Brilhe a vossa luz E resplandeçam As vossas boas obras Diante dos homens Para que eles glorifiquem A Deus Então Jesus nos convida Para brilhar Para levarmos alegria Consolo e esperança A toda parte Vós sois o sal da terra Obrigado.